Caras e caros estudantes, dirijo-me hoje a vocês quando em Portugal se celebra o Dia Nacional do Estudante. O momento que vivemos, em que o mundo enfrenta uma grave pandemia, é de enorme complexidade. Traz-nos grandes preocupações e desafios e exige de nós um compromisso forte com o país, com as nossas comunidades e com as nossas instituições. A Universidade do Minho adaptou-se rapidamente às circunstâncias excepcionais que vivemos. A Universidade não parou, antes mudou, de forma rápida e eficaz, o modo de realizar a sua missão e os seus objetivos. Fê-lo com o compromisso dos seus estudantes, dos seus docentes e investigadores e dos seus trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão. Fê-lo garantindo o funcionamento das atividades de educação, de investigação e de interação com a sociedade. Fê-lo mantendo em pleno funcionamento os seus serviços com novas modalidades de trabalho. Como sabem, o ensino passou do regime presencial para um regime à distância, em condições ajustadas à natureza das unidades curriculares. É um regime desafiante, que requer um esforço de adaptação, em que todos estamos empenhados em aprender. Estão a ser ponderadas as respostas a dar ao nível da avaliação das aprendizagens. Um assunto que compreensivelmente vos preocupa e para o qual encontraremos as melhores soluções. Os conselhos pedagógicos e os diretores de curso são os interlocutores privilegiados para as vossas dúvidas e questões e tudo farão para lhes dar resposta. Uma palavra especial para os estudantes em mobilidade que estão fora do país ou que se encontram agora na nossa Universidade. É importante, é fundamental acompanharem as informações das autoridades governamentais e das instituições em que se encontram. Os nossos serviços de relações internacionais continuam à vossa disposição para o que for necessário. Uma palavra também para todos os estudantes que estão deslocados das suas famílias. A prioridade neste momento deve ser manterem-se em segurança. Na certeza que estamos a fazer o nosso melhor para vos apoiar no vosso dia-a-dia académico e no vosso bem-estar. Se necessitarem, recorram aos serviços do Centro de Medicina Digital P5 da Escola de Medicina e à Linha de Apoio Psicológico SOS COVID-19 da Escola de Psicologia que estão ao vosso dispor. No site da Universidade do Minho podem encontrar toda a informação relevante sobre o desenvolvimento da pandemia e sobre a regulamentação que vamos adotando dentro da Universidade. Os estudantes são a razão principal de ser das Universidades. Por isso, neste difícil momento que atravessamos, agradeço a todos os estudantes a atitude serena e o compromisso com a vida académica que têm mantido, permitindo que a Universidade do Minho continue a fazer o seu trabalho. Cabe-vos um importante papel na contenção da pandemia, cumprindo escrupulosamente as regras decretadas no âmbito do Estado de Emergência, nomeadamente o dever geral de recolhimento e distanciamento social. Obrigado e votos de boa saúde para todos vós e para as vossas famílias. Obrigado. Obrigado.